Você viu lá o deputado Janones, acusado de rachadinha? Eu não sabia que ele gostava de rachadinha. E o Janones pode estar bastante preocupado. Ele pode estar desesperado, ele pode estar em pano. É verdade, pé de pano. E o motivo, como podemos ver aqui, segundo reportagem do Metrópolis, o Supremo autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Janones, como podemos ver aqui, segundo reportagem do Metrópolis, né? STF, Luiz Fux autoriza a quebra de sigilo bancário e fiscal de Janones. O deputado federal André Janones, Avante MG, é investigado por possível desvio de verba pública do seu gabinete. Diz aqui na reportagem, né? Fala aqui na reportagem que o ministro Luiz Fux, do Supremo, deferiu o pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal do deputado federal André Janones. Fux atendeu a um pedido da Polícia Federal, que investiga indícios da existência de um esquema de desvio de recursos públicos no gabinete de Janones. Aí fala ali, né, que no início de fevereiro, a Procuradoria-Geral da República já tinha se manifestado favorável ao pedido da PF. Aí, então é isso, né, pessoal? O resumo da notícia é que ele está sendo investigado por rachadinha, né? Fala aqui que a coluna de Paulo Capelli no Metrópolis revelou que Janones pediu parte dos salários dos funcionários do seu gabinete para pegar supostas dívidas da campanha. Enfim, né, é aqui segundo o reportagem. Isso aqui já é de conhecimento público de várias pessoas, né? Então, isso virou assunto na internet e as pessoas estão comentando na rede social do Elon Musk. Por exemplo, o Deltan Dallagnol, ele postou aqui nesta data aí de 21 de fevereiro de 2024, né, ou seja, quentinho, a seguinte mensagem para o Janones. Essa foi a reação de André Janones ao receber a notícia de quebra do seu sigilo bancário. A investigação criminal contra o Janones teve início no STF depois de uma notícia crime protocolada por mim e pelo Gui Kilter na PGR, né? Então, o Janones, ele escreveu isso aqui e disse que essa aqui é a reação do Janones. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, pede para... Ai, ai, esse vídeo é muito engraçado, dá uma olhada ali, pede pano. Pior que é ele mesmo ali. Então, eu achei que isso aqui era um meme, mas parece que é ele mesmo no vídeo. Vamos dar uma olhada de novo aqui. Precisou sair carregado. André Janones foi encaminhado ao hospital pelo corpo de bombeiro. Precisou... A pessoa fez um meme aqui, ficou engraçado. Mas o meme é com ele, né? Isso que eu achei engraçado. Um meme esboa! O Douglas Garcia comentou. Abandonado pela própria base esquerdista, André Janones está cada dia mais próximo da cadeia. Vamos dar uma olhada no que ele falou aqui. O Danones está muito ferrado, né, bicho? Eu acho que é pouco. Tem que se ferrar mais. Fux autorizou a quebra do sigilo bancário do deputado federal André Janones suspeitas de rachadinha. Sei que a pauta do momento é derrubar o Lula, mas eu também não vou deixar passar esse partido não, gente. Vamos dar uma tensão. A gente consegue, sim, impedir o Lula e de quebra levar o Janones junto. Mas eu acho que tem mais gente envolvida nisso daí, porque os caras estão todos em silêncio, está todo mundo quietinho. Janones está sozinho nessa, cara. Você não vê um deputado federal da base do governo defendendo o maluco? E a esquerda geralmente é tudo unida. Você não pode falar um A de quem quer que seja, que eles já tudo vêm lá. Não, porque estão tentando um golpe. Eu estou muito ansioso para saber os nomes das transferências recebidas e encaminhadas por André Janones. E vocês? Comenta aí nos comentários o que vocês acham. Precisou sair carregado. André Janones foi encaminhado ao hospital pelo corpo de bombeiro. Esse meme está fazendo bastante sucesso. Você viu só a pé de pano. Então, o Janones virou assunto aí na rede social. E está todo mundo comentando, hein? Olha só que legal, tem mais meme aí. Quem diria, né? Você viu lá o deputado Janones? Acusado de rachadinha. Eu não sabia que ele gostava de rachadinha. Eu tinha certeza que ele não gostava de rachadinha. Fim dos tempos. Fim dos tempos, né? O Siqueira Júnior está bastante preocupado com o fim dos tempos. Você viu só a pé de pano. É o fim dos tempos, segundo o Siqueira Júnior. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faz como o pé de pano disse. E pessoal, inscreva-se no canal do pé de pano no YouTube. YouTube.com barrapatinha de pano. Aqui no canal Léo Tirra vai ter mudança, pessoal. Vai ter mudança. Então quer ver o pé de pano? Vê lá no canal do pé de pano. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo!